Mandei-lhe uma carta em papel perfumado E com letra bonita eu disse que ela tinha Um sorriso luminoso tão quente e gaiato Como o sol de novembro brincando de artista Nas acássias floridas Espalhando diamantes na fimbria do mar E dando calor ao sumo das mangas Sua pão macia era suma ao mar Sua pão macia da cor do jambu Cheirando a rosas, cheirando a rosas E seus cheios laranja, laranja do loja Seus dentes marfim Mandei-lhe essa carta E ela disse que não Mandei-lhe um cartão Que o amigo maninho tipografou Por ti sofre o meu coração Num canto sim, num outro canto não E ela o canto do não dobrou Mandei-lhe um recado pela Zefa do sete Pedindo rogando de joelhos no chão Pela senhora do cabo, pela santa Ifigênia Mandei-lhe um cartão Mandei-lhe um cartão E ela disse que não Mandei-lhe um cartão Que embandada é fama A areia da marca que o seu pé deixou Pra que eu fizesse um feitiço forte e seguro E nela nascesse um amor como o meu E o feitiço falhou Esperei a detarda a porta da fábrica Ofertei-lhe um colar e um anel Apaguei-lhe doces na calçada da missão Sentamos num banco do lado da estátua Afaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor E ela disse que não Andei barbado, sujo e descalço Como um monangamba Perguntaram por mim Ah, não o viu Não o viu, Benjamim E perdido me deram no Morro da Santa Para me distrair Levaram no baile do seu januário E ela lá estava num canto a rei Contando o meu caso às moças mais lindas Do bairro operário Tocaram um rumba Dancei com ela E num passo maluco Voamos na sala Qual uma estrela arriscando o céu E a malta gritou Aí, Benjamim Olhei-lhe dos olhos Sorriu pra mim Sorriu pra mim Pedei-lhe um beijo E ela disse Que sim La, 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 la La, 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 la Obrigado.